No veículo estavam o homem, a mulher e o filho dela de 9 anos. Eles estavam em um carro roubado, um Voyage de Criciúma com registro de assalto à mão armada na manhã de ontem. O homem baleado tentava fugir desta casa quando percebeu que a polícia estava próxima ao local. O indivíduo sacou a arma, mas acabou sendo atingido por três tiros por policiais civis. O baleado trabalha como segurança e foi encaminhado ao hospital Nossa Senhora da Conceição. A mulher foi liberada após o depoimento. Os vizinhos não quiseram gravar a entrevista. Não há informações do estado de saúde do homem baleado.